Boa tarde Piazada, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista aqui de Curitiba E vamos falar sobre o final de semana POP Então, quem é driver aí viu, a POP tá com uma campanha bem agressiva Ela colocou taxa zero praticamente todos os... Praticamente não, todos os dias dessa semana Teve taxa zero cedo, das 7 da manhã até as 9, acho E ainda tinha um bônus Se você fizesse duas corridas eles te davam 25 Se você fizesse 4 eles te davam 50 reais A tarde também tava a mesma coisa Mas eram 3 corridas pra 25 6 corridas pra 50 reais E o tempo da taxa zero era maior Era das 5 da tarde até as 8 da noite, se eu não me engano E ontem a POP mandou notificação, SMS, como eles sempre fazem Então tá lá Eles tão com uma campanha aí pro dia das mães bem agressivo De corre e ganha aí Então vai tendo os valores, mas o prêmio máximo são 55 corridas E no domingo eles vão estar com taxa zero o domingo inteiro praticamente das 11 da manhã até as 8 da noite Eu entrei no aplicativo do Passageiro pra ver Eles tão dando cupom de desconto também todos os dias E no domingo tá com 15 reais off Se eu não me engano quem fizer corrida e for a menos de 15 reais As corridas vão sair de graça Então praticamente a POP tá dando corrida de graça E não tá cobrando a taxa dela Até 12 reais pra gente motorista A maioria das corridas são curtinhas Então é isso aí Então Não rodo muito pela POP Vocês sabem Mas como tava tendo esses cupons Tava tendo esse incentivo Tava tendo essa taxa zero Eu dei uma chance pra POP e foi muito bom Esses dias que eu rodei POP aí foi muito bom Chamou legal o aplicativo Dois dias eu consegui ganhar o incentivo de 25 reais E eles Dos da taxa zero um dia foi 9,90 O dia foi 10,90 Então eu ganhei aí uns 70, 72 reais aí Só de incentivo da POP Pesada 70 reais sem vocês rodarem É que nem vocês ganharem 100, 110 rodando Entendeu? Então é muito bom Você não rodou Você não gastou combustível Você não trabalhou E eles te pagaram esse incentivo A esse dinheiro Não sei se eu vou conseguir fazer As 55 corridas da POP Vai começar Sexta-feira 4 horas da tarde Hoje né 4 horas da tarde Mas eu vou começar a rodar as 5 Vou até a hora que tiver chamando aí Meia-noite Uma hora da manhã Não sei até que horas eu vou hoje na sexta Sexta geralmente chama bem Amanhã eu tenho que trabalhar aqui cedo Eu vou rodar só a tarde E domingo eu acho que eu vou rodar todo esse tempo da taxa zero Das 11 da manhã às 8 da noite Não sei se eu vou conseguir fazer 55 corridas para ganhar o incentivo Mas eu gostaria Se der eu vou ficar muito, muito feliz 320 reais já pago um cartãozinho de crédito meu Já me dá um adianto Ah, eu abasteço o carro o que? Uma semana? Duas? Vou ter só lucro Não vou ficar online na Uber Vou dar uma chance para a 99 POP E vou relatando aqui para vocês Pesada Geralmente eu rodaria misto Uber e 99 POP Mas esse final de semana eu quero tirar as minhas conclusões E quero passar a minha experiência para vocês também Se trabalhar só na 99 POP Vale a pena dar dinheiro Um camarada meu está rodando Até seguidor aqui do canal Me mandou os prints dele Tirou uma grana legal aí só rodando POP Então vamos aí Vamos aproveitar essas taxas zero Vamos aproveitar esses incentivos E vamos lá Não tem que ser fiel à plataforma Vocês tem que ser fiel ao dinheiro Aos ganhos de vocês É isso que vocês tem que visar Beleza, Pesada? Bom, eu penso assim Ah, então Cinco horas Vou começar a fazer uma 99 POP aí e tal Amanhã eu dou feedback sobre o meu primeiro dia E daí por diante a gente vai vendo E segunda-feira a gente fecha o final de semana POP Vou tirar um print agora de como está meu aplicativo Hoje, agora Na segunda cedo Ou no domingo à noite Provavelmente segunda cedo Que vai ter os incentivos e tal Vou tirar outro print E vamos ver como foram os ganhos Beleza, Pesada? Tudo de bom para vocês Vamos ganhar dinheiro esse final de semana, Pesada Ah, eu sempre esqueço Quer ser motorista Uber? Primeiro link Quer ser entregador Uber Eats? Primeiro link Quer ser motorista 99 POP E correr atrás dos incentivos? Segundo link Quer falar comigo? Deixa um comentário aí na página Eu leio todos os comentários Respondo todos Se não for necessário O comentário Eu só dou um gostei Um coraçãozinho aí Para vocês saberem que eu li E é isso aí, Pesada Vamos ganhar dinheiro Valeu! E aí E aí